A espera tem dia para acabar. O PlayStation 5 da Sony ganhou uma data de lançamento e vai tentar se beneficiar da alta procura por videogames durante a pandemia. Um evento online apresentou uma seleção de jogos para o PS5 e terminou com um anúncio de que as duas versões vão ser lançadas em 12 de novembro na Austrália, América do Norte, Nova Zelândia, Japão e Coreia do Sul. No resto do mundo, o lançamento acontece uma semana depois. Agora vocês sabem. Obrigado a todos por se juntarem conosco e por fazer parte dessa jornada incrível. É a paixão dos fãs de jogos que nos guia para realmente entregar uma nova geração de experiências no PS5. De todos na PlayStation, agradecemos o apoio contínuo e estamos ansiosos para que vocês tenham o PS5 nas mãos muito em breve. Duas versões vão estar disponíveis, uma com leitor de mídia física para que os jogadores coloquem os tradicionais discos com jogos que vai custar 499 dólares e outra que só vai funcionar com jogos em mídia digital, ao preço de 399 dólares. O lançamento é anunciado em um momento em que cada vez mais pessoas se rendem aos videogames em busca de diversão durante a pandemia e a indústria aposta em jogos em mídia digital que possam ser transmitidos ao vivo pela internet.